É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim Eu nem quero pensar amor, não tem bem que se perder Esse pega e solta, esse vai e volta, não tem razão Eu só lhe peço amor que não mostrate mais meu pobre coração Ou fica comigo ou arrebenta logo a boca do balão É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim A torta incerteza amor é a coisa pior que tem Eu não conseguiria nessa melodia me declarar Eu só lhe peço amor que você abra os olhos pro que vou falar Um coração magoado é uma porta aberta pra outro amor entrar É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim A torta incerteza amor é a coisa pior que tem Eu não conseguiria nessa melodia me declarar Eu só lhe peço amor que você abra os olhos pro que vou falar Um coração magoado é uma porta aberta pra outro amor entrar É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim É bom saber de vez o que você quer de mim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim Uma hora me manda embora, outra hora chora e diz que não é bem assim